Música Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a linha 4 do metrô e o transporte público do Rio. Deputado, no bloco anterior, o MacDowell falou uma questão séria, que é importante, que é a questão da segurança a partir da chegada dos novos trens que já foram comprados para fazerem parte desse trajeto. E isso precisa ser discutido também, né? É claro, e é impressionante, porque com alguns minutos ouvindo o Fernando, a gente não tem nenhuma dúvida do que está acontecendo, dos riscos, do problema, né? Então o governo já tem cinco anos de governo e não conseguiu aprender. É um negócio impressionante, assim, eles estão colocando, é de uma irresponsabilidade, estão colocando o interesse econômico, interesse dos acordos que tem com concessionária, acima dos interesses da sociedade, acima da segurança do usuário. A gente tem um metrô que é caríssimo, é o metrô mais caro do Brasil e a qualidade vem piorando. Então você tem, aí é um debate mais amplo, que não nos cabe aqui, mas você tem no Rio de Janeiro, uma barca que é caríssima, que é subsidiada, que tem isenção de CMS e que tem acidente semanalmente. Você tem um sistema de ônibus, que é um caos e que os empresários não fazem o que querem com o Rio de Janeiro. Você tem o bondinho de Santa Tereza que parou de funcionar depois que as pessoas morreram num acidente que era absolutamente imprevisível. Então a gente está falando de coisas que não precisa nem ser especialista para saber que o governo está errando num setor que é absolutamente estratégico e vai errar de novo. Então assim, tem acidente nas barcas, teve acidente no bondinho, tem gente morrendo. A gente está falando de algo que é estratégico para uma cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que todo mundo se orgulha de dizer que vai receber a Olimpíada e Copa do Mundo e algo que é tão elementar como o sistema de transporte, gerido de forma tão irresponsável. Tão irresponsável. Então não é possível que nesse projeto da linha 4 se insista nisso. Eu quero evitar falar o nome, mas o secretário de transporte, quando ele se pronuncia, ele sempre diz que tudo será resolvido com a chegada dos novos trens. E está provado por A mais B que isso não só não resolve, como ainda vai criar um risco de acidente gravíssimo. Então não é possível que o governador, e eu quero fazer uma proposta para quem está assistindo, que a gente pegue cópia desse programa, que a gente possa ouvir mais o McDoor e que a gente distribua essas cópias, manda para o SEDEX, para o governador, para o secretário de transporte, para ver se minimamente eles ganham algum nível de respeito pela população e voltam atrás nesse traçado e que possam repensar e discutir de forma mais responsável com a sociedade qual é o destino do transporte público no Rio. McDoor, outra questão que os moradores estão cobrando é que esse metrô vá até o Jardim Oceânico e não só até o Terminal Alvorada, porque o governo propõe que essa ligação seja feita através de BRT. E isso, na verdade, não resolveria o problema do transporte de massa, não é isso? O problema do BRT é complicado, porque ele não tem uma capacidade expressiva. E para chegar onde está o metrô, devia chegar um outro tipo, um aeromóvel, que é nacional, inclusive, que tem o triplo da capacidade do BRT, que ocupa um espaço mínimo na via, no canteiro central, e chega lá e vai embora. Ali não, são vários ônibus que vão ter que chegar, entrar, sair, exatamente na zona do agrião da Barra. Esse é um detalhe. Agora, eu queria apenas colocar uma coisa que eu vi na seca lá, na reunião que nós tivemos, é o problema da simulação. O pessoal de Londres veio para essa reunião e eu fiquei preocupado com o problema da simulação. Porque não adianta você resolver assim, não, a Inglaterra é o país mais avançado, tem 140 anos, mas é, mais avançado, mas não está vendo como é que funciona um headway, um intervalo entre trens, que se ele fizer a pesquisa em Londres, também ele vai chegar à mesma conclusão. Que nós já fizemos aqui, durante 10 anos, fizemos no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo mudou a maneira de pensar depois que eu estive lá, mostrando para eles que eles não, o fato de ser piloto automático, você tem um desvio padrão, quer dizer, você tem uma, não é uma reta, é uma bauladinha, assim como a gente chama, uma curvinha normal, bem fechadinha, mas é. O fato é que quando você, e eles estão, a simulação está sendo feita para fazer sempre o mesmo intervalo, só que isso não existe. É isso que eu estou querendo colocar. Isso não é real. Não é real, porque é só a gente sair aqui, aí uma das coisas que eu pedi, que eu espero que eles façam, é pegar essa simulação, simular a linha que está hoje, essa fabgerada linha 1A, para verificar se o computador está dando esses problemas todos por causa desse Y. Ora, como o outro traçado vai ter vários Ys, está certo? É preciso, e basta considerando o header sempre igual, e o header na verdade não é, o intervalo entre três varia, e se varia, varia a capacidade, e aí o desconforto, está certo? O tempo, os atrasos, as paradinhas, que é permanentemente, você para o metrô, né? O metrô nunca teve isso, o metrô era queridíssimo da população, como ainda é. Era um orgulho. E ninguém é contra o governo construir o metrô. E as pessoas até buscam morar perto do metrô, né? Hoje as áreas são supervalorizadas, porque você não enfrenta trânsito, chega rápido ao trabalho, não tem um desgaste. É o único que tira realmente o automóvel da rua. É o transporte de massa. É o transporte de massa. E que tira o transporte da rua. É, porque o ônibus as pessoas se obrigam a sair de carro para não passar o sufoco que tem com o ônibus. Eu espero que a gente possa ter uma conversa mais específica, porque o que aconteceu é que a Seca vai responder essas perguntas, né? E não foi tomada nenhuma decisão. Ainda estão vendo o que vão fazer, etc. Deputado, existe essa discussão ainda, essa negociação. O governo ouviu nessa audiência pública as explicações de MacDowell. Mas o que é possível fazer para tentar reverter esse jogo? Tentar voltar ao traçado original, fazer o que a população está pedindo, o que os técnicos estão indicando como uma alternativa melhor. Olha, independente de quem é a oposição, quem é a situação, tem diversos deputados, inclusive deputados da base do governo, que não concordam com esse projeto, deputados de vários partidos. As associações moradoras, todas elas mobilizadas. Então, há uma mobilização, tem ato. Teve um ato em Copacabana na semana passada, tem audiência pública. A sociedade quer debater. Não se trata de ser contrário ao governo Água. Agora, é algo de interesse popular, é algo que mexe efetivamente com a qualidade de vida das pessoas. É um transporte de massa. Então, o governo não pode, porque tem um projeto que economicamente é interessante, não ouvir a sociedade. Fica aqui um apelo para que o governo possa fazer esse debate, para que a gente não possa, não precise. Retomar esse debate alude uma tragédia. Quantas e quantas vezes nós debatemos a questão do bondinho. precisou, ocorreu uma tragédia, perdemos vida, né, e para que se, enfim, tomassem providência. E olha lá, nem tomaram providência, nem assim. Então, eu espero que não seja em cima de um acidente, que a gente volte a debater a situação do metrô. Mas as associações de moradores agora têm essa questão da petição pública. Isso, legalmente, é possível, através dessa petição, conseguir reverter essa situação? Isso tem um peso suficiente para fazer essa mudança? O Ministério Público já se pronunciou oficialmente. O Ministério Público fez um relatório, que aliás, contundente, né, contrário ao projeto do governo. O Ministério Público já se pronunciou. O Ministério Público não é formado por deputados da oposição. O Ministério Público não é associação de moradores. institucionalmente, já se posicionou ao contrário. O ideal é que o governo tenha o bom senso de ouvir, de abrir o debate e de mudar o seu projeto. Se isso não for possível, a via judicial inevitavelmente terá que ser usada. Bom, gente, infelizmente o nosso programa está acabando. Queria agradecer a MacDovall mais uma vez. Obrigada por ter vindo a TV Alerje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deputado, obrigado também pela participação. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerje.tv. TV Alerje, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.